Bom, e agora vamos à previsão do tempo para a próxima semana com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura, Renato Lazinski. E agora vamos com as informações do clima para esta semana. As chuvas ocorridas nos últimos dias, de uma maneira geral, foram suficientes para melhorar a umidade no solo e com isso favorecer o início do plantio desta próxima safra de verão. As temperaturas altas também ajudaram. A semana começa com tempo bom, sol e temperaturas baixas para a época do ano na maior parte do estado. Somente no leste, entre Curitiba e o litoral, teremos céu com muitas nuvens e o sol aparecendo em pequenos períodos durante o dia. E continua, durante toda a semana, o céu fica com poucas nuvens e sol predominando. Não temos previsão de chuva, pelo menos até o próximo final de semana. Uma nova frente fria deve chegar ao estado somente a partir do próximo domingo. Até lá, o tempo bom contribui para o avanço do plantio desta safra. As temperaturas é que permanecem baixas para a época do ano. Até quinta-feira não esquenta muito. As mínimas devem variar entre os 4 e 6 graus nas áreas mais altas do sul, região de Guarapuava, Campos Gerais e Curitiba. Existe também uma pequena chance de ocorrência de geadas leves e de baixadas na região de Palmas. As temperaturas máximas não passam muito dos 27 graus no norte e oeste do estado. Só a partir de sexta-feira que as temperaturas sobem e as máximas passam dos 31 graus no noroeste do Paraná. Um bom início de safra e uma boa semana no campo para você, agricultor!